O presidente com o Leclerc e o Vettel, um grande prêmio de domingo, fazendo com que as duas Ferraris abandonassem a prova. Olha só, que imprudência. Dirija com cuidado. Vamos repetir. Se inscreva no canal e clique no sino. Vamos sempre comentar as melhores partes de cada grande prêmio até o final do ano. Olha só, o Pérez teve que desviar para também não se envolver no acidente. Sai para lá! Muito bom! Obrigado!